Bom dia, meus amores. Tudo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. E vocês, como estão? Gente, eu vou ficar em casa agora de manhã. Agora quer dizer, por enquanto, né? Que eu vou só fazer uma comida rápida aqui. E Tico e Lorenzo já trabalhar. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Trabalhar a gente já tá aqui. Cuidado. Vai com Deus, filho. Ele não vai conseguir levar essa enxada, não. Segura aqui, tá ali, pai. Sai andando. Segura. Segura aqui assim, pai. Vai. Vai com Deus. Daqui a pouco mamãe chega lá, viu? Tchau. Te amo. O pai tava indo ali. Eu também vou. Eu também vou. Eu também vou. Só que eu tenho que fazer... Organizar um pouco aqui. E vou fazer uma comida rápida também. Bem rápida mesmo hoje. E vou... Descer lá pra baixo. Pra ajudar eles. O que, pai? Olha ali, mãe. Olha ali. Tô vendo. Olha ali. Você tá levando o que aí nesse carro de mão? O coco, mãe. Você tá levando o que no carro de mão? Bebê, mãe. Hum. Bebê. Eu lavei roupa hoje. Gente, eu tô lavando roupa todos os dias pra não juntar. Porque se juntar, eu vou mentir não. Não gosto de dobrar roupa. Não dá pavor dobrar roupa. Aí eu prefiro lavar aos pouquinhos. Os pouquinhos. Porque aí não junta. E muito pra dobrar. E é isso. Enfim. Aqui ficou pra depois. Pra mais tarde. Tico terminar. E meu serviço lá também. Agora eu tava fazendo... Vai pra onde, mamãe? Não tô aqui, mãe. Vamos lá. Vamos lá. Bebê. Bebê. Sol lindo. Lindo, lindo, lindo. Anda, amor. Já trabalhou hoje com o papai aqui, não foi? Não. Agora foi pra casa descansar, não foi? Sim. Agora voltou de novo com mamãe, não foi? Sim. Tá cansado? Hã? Tá cansado? Não, mãe. Graças a Deus. Depois do almoço descansa, dorme, né amor? Sim. Não cansa não, meu neném. É um homem já. Né, amor? Cansa sim. Hum? Cansa sim. Cansa sim? Sim. Tem dia que cansa, né? Sim. Mas tem dia que não, né amor? Sim. Mãe, eu vi a água dele, mãe. Olha o carro ruim, irmão, dele, mãe. Tô vendo. Gente, ó, aquela parte branca lá. Já tá corrigido. Isso a gente dá o nome de corrigir o solo. Vem por cá. Vamos lá e descer, mãe. Conseguiu? Consegui. Pronto. Vai levar o quê? Desce, mãe. Desce. Daqui a pouco. Pera aí. Vamos achar o pessoal aqui com o meu... Disse que o pai tava com sede. A senhora é de Lourenço? Hum. Levou pra casa você. Olha lá, gente, ó. Toda aquela parte branca, o rapaz já fez. O corrigimento do solo. E esse pó branco que a gente tá jogando é calcário. Tem que jogar pra corrigir o solo. Matar a acidez. De dentro do tanque. Mamãe. Oi. Mamãe. Pera aí. Calma aqui. Fica aí. Segura aí na sua mão que daqui a pouco eu pego. O Tico tá arrancando esses matos aí. Porque esses matos, se deixar crescer dentro do tanque, ele puxa a... Pera aí que eu esqueci o nome. Ele puxa, gente, a oxigenação da água. Porque ele nasce mesmo da água. Ele nasce e já vai chupando a oxigenação. Aí se deixar crescer muito, prejudica o camarão. O camarão boia. Boia ele pra flor d'água. Ele sobe. Graças a Deus a gente não tem esse problema aqui. Porque toda a gente não sustenta que a gente faz esse procedimento. A gente corrige o solo. Que é muito importante. Os matos. Isso aqui outro dia a gente cortou tudo. Roçou tudo. Tocou fogo. Mas eu acho que a água salgada com a ração, com o calcário, parece que é adubo. Quanto mais a gente arranca, mais tem pra arrancar. Então é isso. Olha o tamanhão que tá. Então como a gente vai povoar logo, aproveitar o sol, não vai dar tempo a gente cortar esses matos dessa vez. Mas assim que a gente tiver um tempo, a gente vai roçar tudo novamente. Agora o neném tá cansado, né? Com os pés todos sujos. Bora. Descansa aqui um pouquinho na sombra. Não quer o chapéu, não? Não. E esse cabelo tudo molhado de suor. Cansou? Foi, filho? Tá cansado? Foi, Ju. Anchei, mãe. Olhada de suor. Mas tudo bem. Olha o sol. Que coisa mais linda esse sol, né, gente? A plaquinha do sítio virou, mas tudo bem. E é isso. O Lorenzinho já almoçou, tá ali. Eu vou almoçar agora. Gente, aqui é uma moqueca de feijão. Tá vendo? Aí uma saladinha de tomate. Um arrozinho com suco de cupuaçu natural da fruta. Aqui tá um calor. Mas um calor tão forte. Que... Tá de explodir a cabeça. O calor que tá aqui. Jesus nunca deixa faltar um alimento. Pão de cada dia. Nem na minha casa. Nem na sua casa. Se vocês me pressam, o meu ficou um pouquinho salgado. Não, que mais tá sem sal. Não quero comer farinha hoje. Eu mesmo não quero, porque... Compramos um saco de farinha. Tá ali. Mas eu não quero. Beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Tchau. 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 Tchau.